O CSGO cresceu tanto e algumas skins existem em tão pouco número que elas começaram a valorizar demais e por isso a gente tem aí hoje skins chamadas de High Cheer, que custam muita grana. E essas skins vêm batendo recorde dia após dia, valendo cada vez mais e sendo vendidas cada vez por um preço mais absurdo. Esses dias atrás, um adesivo foi vendido por mais de 60 mil reais. O que é doideira se for parar pra pensar, porque é apenas um item e tipo assim, custa 60 mil reais. Só pra parar pra pensar também que algumas armas espalhadas por aí possuem tipo 4 adesivos colados, mano, também é muita doideira. Olha o preço que esses adesivos chegam a custar hoje e basicamente existem vários espalhados por aí que ainda não foram aplicados. Mas se forem, vai fazer com que todos esses outros adesivos não aplicados valorizem ainda mais. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Hoje eu quero falar pra vocês aí a respeito do novo rei, que não é mais o iBipower holográfico. Porque por muito tempo a gente falou aí que o iBipower holográfico era o adesivo mais caro, que custava aí na casa de 50 mil reais e até mesmo passava o Titan holográfico. Só que uma venda recente já mudou um pouco essa história, o Titan se tornou o novo rei. Vou explicar pra vocês como. Seguinte, hoje em dia muitas skins não são mais comercializadas no mercado da Steam. Por quê? Lá não dá pra vender itens por mais de 8 mil reais. Tem uma tabela lá, ou um preço máximo que você pode vender a sua skin. Outro ponto negativo também é que você não pode retirar a grana. Então eu não aconselho de jeito nenhum vender a sua skin ali na Steam se você tá pensando em retirar esse dinheiro pra sua conta bancária. Até porque a taxa da Steam também é bem alta, então not stonks de qualquer forma. Os outros sites que você tem aí uma opção de vender as suas skins nem sempre são muito confiáveis. E a gente sempre teve uma variedade deles, desde o AP Skins, o BitSkins, o CS.Money. Mas hoje em dia eu vou falar pra vocês realmente o que é que tá acontecendo. O mercado de skins foi dominado pela China, pelos colecionadores chineses. E o site que domina as vendas e compras de skins não é mais esses sites aí, que basicamente eram pra uma clientela que entende inglês ou diversas outras línguas. Não, isso mudou totalmente. Agora, o maior site atende uma clientela que fala chinês. Esse site, talvez você já tenha ouvido falar, é o Buff163. Muita gente não gosta de falar a respeito dele, e eu sinceramente prefiro também não dar muitos detalhes a respeito desse site, porque envolve aí a sua API da Steam pra você poder utilizar esse site. E eu sinceramente não curto usar minha API da Steam pra nada, tipo, eu acho um negócio um pouco arriscado. E eu acho que aqui no Brasil muita gente ainda cai em golpes, em scan. Então tome muito cuidado quando você ouvir essa palavra API. Cuidado mesmo. Não compartilha isso com ninguém e evita ao máximo usar a sua API em qualquer site. É sempre importante também manter a sua Steam segura. Você tem que ter o Two-Factor ativado, né? Steam guard com os dois fatores de autenticação, senão você basicamente tá à mercê dos scammers. Passando agora pra falar um pouco desse site chinês. Lá, acreditem ou não, volta e meia aparecem uns caras comprando I-Buy Power, Titan holográfico e outros adesivos caros aí de 2018-2014. Não só os adesivos, mas também as skins de armas com adesivos, que são muito mais comercializadas do que esses adesivos soltos. Vocês sabem que é meio raro alguém pegar e comprar um adesivo pra colar, né? Não é toda hora que alguém aplica e quase sempre que acontece algum crafting insano, eu trago e mostro aqui pra vocês. Então, deixa a notificação aí do canal, ativa e também esteja inscrito, é claro. Desde que a gente recebeu aí a Gangner no CSGO, já foram aplicados cinco Titan holográficos nessa arma. Uma skin lá que recebeu o craft de 4x e uma outra que recebeu só um Titan no scope. Também teve uma Gangner que recebeu aí um I-Buy Power holográfico, mas olha só como que tem muito mais Titan sendo aplicado, pelo menos na Gangner. É claro que também teve o craft recente aí daqueles 4 I-Buy Powers holográficos sendo aplicado naquela M4A4 House, que eu também fiz vídeo pra vocês. Mas em geral, eu acho que a galera tá aplicando mais Titan. E quando eu digo a galera, são os colecionadores chineses, que é eles que fazem essas doideiras. E por que que eu acho isso? Seguinte, a última venda de um Titan holográfico foi por aproximadamente 12.500 dólares, enquanto o I-Buy Power foi vendido por 2.000 dólares a menos, 10.500 dólares. É uma diferença muito grande de 10 mil reais, então realmente o Novo Rei é o Titan holográfico, que tá custando aí aproximadamente 63 mil reais, ou seja, uma skin que possui 4 Titans, tem aí 250 mil reais de adesivos. É claro que eles não valem tudo isso. Quando aplicados, eles valem só uma porcentagem, né? Só uma fração do valor total. E essa porcentagem, o que define é a skin. Basicamente a raridade dela, o float, quantas existem iguais a ela no mundo. E isso é basicamente definido de skin pra skin, não tem como seguir uma regra, não tem como dizer que pra todos é, por exemplo, 10%. É só a gente imaginar um cenário com duas skins que receberam adesivos. Vamos colocar a skin A sendo uma Dragon Lore, com um float bom e não dupada. E a skin B, uma HAL, com float ruim e duplicada. Vamos dizer que ambas essas skins receberam um Titan holográfico, onde vocês acham que o Titan vai ter um valor maior. Quem pensou aí que é na skin A, acertou. Porque a skin A não é duplicada, tem o float baixo, e isso tudo faz com que o preço do adesivo colado seja um pouco maior. Mas isso também pode variar se basicamente o craft for muito normal, né? Se existirem muitas skins iguais àquela. No caso a gente tá comparando uma Dragon Lore com uma HAL. Mas se a gente estivesse comparando uma Alp Asimov com uma HAL, aí já seria outra história. Não importa o float dessa Alp Asimov, se ela é duplicada, se ela não é, a HAL iria ganhar, não importa o que aconteça. Mesmo sendo duplicada e mesmo com o float não sendo muito bom. Eu tô apostando alto nesses adesivos de Katowice 2014, e eu acho que eles vão realmente valorizar muito, não só os adesivos, quanto as skins também que tem os adesivos colados. Eu acho que é mais interessante ainda ter as skins com adesivo, porque você pode aproveitar a skin dentro do jogo. De qualquer forma, eu torço muito pra que o valor de todos esses adesivos suba bastante, porque assim eu também vou lucrar. E eu vou continuar comprando essas skins aí com adesivos colados, quem sabe até mesmo adesivos não colados. Se inscreve aí no canal pra você acompanhar toda essa minha saga montando meu inventário. Não esquece de checar se as notificações estão ativadas, e passar lá no meu Twitter que tá rolando vários sorteios legais pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Falou!